Bom dia pessoal, o Vitor acabou de chegar, né, que ele foi levar Maria Eduardo pra escola acordamos bem cedo por aqui aguardando os pedreiros que hoje nós vamos dar início, né, a algumas coisinhas, alguns detalhes que é da parte de pedreiro ali no nosso quarto amanheceu chovendo e eu geralmente não gosto assim de obra com chuva porque pedreiro às vezes precisa sair, aí precisa entrar, esse meu piso laminado não pode molhar então eu já acordei com a cabeça bem apreensiva e vou ver se eu cubro tudo ali na sala porque assim, o sofá vai sujar mesmo, né, não tem jeito, porque vão bater, poeira não tem jeito, gente eu já tô assim bem castigada, já são praticamente uns 9 anos, né, bom, mexendo com obra então eu já sei que quando você vai tirar um tijolo de um lugar, dá poeira na casa inteira mas a gente tenta cobrir tudo, né, pra na hora que for limpar ficar mais fácil só que antes disso eu vou lavar aqui essa louça, que essa louça aqui é de ontem ontem nós ficamos muito cansados, porque desmontar aquele quarto ali, gente, nossa, não é brinquedo não aquele guarda-roupa é muito grande, muito pesado e a gente ainda foi tirar a rodapela, ainda fomos fazer algumas coisas ainda pra hora que o pedreiro chegar, é, não ficar tão difícil assim e eu também acordei, sabe, com um pouquinho de dorzinha aqui assim eu tenho certeza que foi por conta do cheiro, né, de morro daquele quarto ali por conta da poeira também, porque já sabendo que eu ia mexer nesse quarto agora olha esse maritaca, gente, que coisa mais linda já sabendo que eu ia mexer nesse quarto agora, o que que eu fiz? nem limpando ali eu tava mais, sabe, atrás do guarda-roupa atrás, na verdade, nem tava pra limpar, porque ele era muito pesado dentro do guarda-roupa, ele tava só mesmo trocando a roupa de cama então ele tava muito empoeirado vai mexer com obra, fica atento aonde vai ficar o seu aparelho de TV os seus aparelhos, né, que você tem no seu cômodo pra você já abrir a sua tomadinha antes e esconder o máximo de fio que você puder porque assim dá um acabamento final na obra, né, muito mais bonito do que esse monte de fio aqui aparecendo estamos aqui no painel da sala, ontem eu cheguei a mostrar pra vocês mais ou menos, né, como que ele é e dá pra ver, ó, que ele é oco aqui fica o lugar, né, a pecinha onde é que nós prendemos aqui a TV e algumas funções que a gente só tinha ali no nosso quarto eu tô passando aqui pra sala aqui na sala só funciona, gente, a Globo e o SBT, né, amor? então a gente tá passando a Sky que a gente tem pra cá e ali no quarto a gente vai ficar só com a Netflix pra gente poder curtir um pouquinho a nossa sala porque muita gente fala assim Gi, tem a impressão que você quase não usa a sua sala, né? e isso é verdade, a gente quase não usa a nossa sala por conta da maior parte dos canais ter função apenas no nosso quarto trouxe algumas coisinhas aqui pro quarto da Duda ó, o quartinho dela tá desse jeito aqui e eu fui muito cabiçuda doei todos os meus lençóis, né, que estava mais velhinho que não ia caber na cama e agora eu tô precisando de um lençol, gente pra poder cobrir ali o meu sofá e não tenho olha como que está a minha lavanderia vou ter que abrir algumas caixas aqui pra poder ver um lençol que eu lembrei tipo uma colcha da cama da Maria Eduarda isso aqui é de sapato pra poder jogar, gente, em cima daquele sofá porque depois pra limpar ele eu faço um aperto e hoje vai ter quebradeira aqui, ó é justamente a colcha disso aqui que eu tô procurando no meio desse buco-buco aqui e encontrei e o pior é que vocês não sabem eu placrei todas as caixas, né, que nós não iríamos usar durante a reforma ontem mesmo eu já tive que abrir uma caixa agora eu já tive que abrir outra e estou procurando, gente, durante essa obra manter as coisas mais ou menos organizadas tipo, tirou alguma coisa do lugar volta com outro lugar pra nos transformar aí num escarcel então, ó, tá tudo aqui assim, desse jeito cobri aqui o sofá já tirei aqui também o tapete todas as vezes que eu penso em lavar o tapete começa a chover então, mas já tirei ele aqui vou levar ele lá pro carro porque na hora que der um solzinho eu corro na minha mãe pra poder lavar pessoal, tô aqui tomando o meu cafezinho e de olho no marido que teve que desmontar o painel pra poder passar o fio é legal até que vocês veem, né o esqueleto que eu expliquei ontem, ó é desse jeitinho aí temos uma parte de pedreiro muito caprichosa que cobriu aqui todo o nosso piso, ó se ele não me der problema até o final da obra eu recomendo ele pra vocês já deixei aqui o meu arroz limpinho e aqui o meu feijão acabei de cozinhar eu tenho arroz pronto ali mas como tem gente aqui em casa, né eu vou ter que fazer um pouquinho mais de arroz então tô fazendo um pouquinho mais aqui na minha geladeira eu já deixei um peito de frango aqui já refrigerando, né já temperei ele bonitinho e tô indo pegar uma dozinha na escola porque o Victor ainda tá encolado lá com a fiação e tudo mais mas aí na hora que eu chegar é só temperar o feijão fazer o arroz que é rapidinho fazer uma saladinha e dar uma grelhadinha aqui no dos nossos peitos de frango e o negócio aqui, pessoal ainda tá bem complicado, ó agora que começou a clarear aí, né amor? depois eu tenho que mostrar pra vocês as cores que essa casa já foi a minha sala já foi dessa cor aqui, ó verde aqui pra vocês, vocês estão vendo mais clarinho mas ela já foi um verde mais clarinho e olha quem chegou da escola e aí, como é que foi? tô com fome tô com fome, pra variar, né? aham voltei pro buco-buco das minhas panelas aqui tem um pouquinho de arroz já quase ficando pronto aqui tem bife de frango, né? que eu estou terminando de fazer terminando, na verdade, eu comecei, né? tô fazendo ele aqui e um feijão fresquinho, ó que já tá aqui apurando o temperinho olha que lindinho acabei de colocar aqui uma roupa clara pra poder bater e, gente, bem saiu um solzinho por aqui olha, nem parece que amanheceu aquela chuva tá venhado já clareou por aqui e aqui eu já arrumei a cozinha do almoço também só estou esperando agora terminar tudo lá pra eu passar um bom pano no chão tá venhado? e aqui já estou 즉 buco-buco dica aiko e aí Se inscreva no canal. E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.